Nós temos a expectativa que algum atraso significativo deve ocorrer na votação das peças orçamentárias. Essas medidas que foram adotadas pelo governo, evidentemente que muitas delas incidem, primeiro, tem que ser votadas na competência do Senado, da Câmara, tem uma PEC que deverá ser elaborada e tudo isso incide também sobre a questão da LDO. O projeto preliminar estava pronto e nós entendemos que, além disso, a comissão de orçamento que vai votar, esse orçamento deve conhecer profundamente o que gerou, como foi que foi gestada todas essas medidas, qual o cálculo, o que eficazmente vai trazer para, vamos dizer, resolver ou ajustar o país a essa crise que nós estamos vivendo. Por isso, a presença deles para debater com cada um desses 101 membros que deverão votar o orçamento é imprescindível. Muita gente não entendeu por que cortou isso, não cortou aquilo. E há muita proposta, fervilhando a cabeça das pessoas e querendo entender por que o corte foi pequeno numa área, não foi na outra. É isso que a comissão está pensando. E o momento é de muita cuidade mesmo, não se pode tomar posição sem conhecer profundamente a intenção do governo.